oi pessoal seja bem-vindo a este vídeo tenta fazer um vídeo bem rápido mesmo para dar uma dica de como está um template de umas logo é uma pequenas na verdade que logo né são pequenas logos animados para edição no after effect a partir da versão CS5 tá bom isso aqui tem uns arquivos em psd são 400 template de psd para para criação de posts e banner publicitário é caso você tenha interesse de fazer divulgação de fest de eventos e shows tá bom é uma boa isso aqui para camiseta enfim divulgação de de o que você quiser então tem alguns também vem algumas como diz banner para facebook no mesmo modelo tá bom alguns vai tá inclusos não todos mas alguns tem certo 30 template para edição no sony vex também temos 140 template para edição no after effect é a construção completa a black city menu de dvd animado em after effect 18 kits de volume 1 ao 18 e sem precess action para edição no photoshop em vivo download se você trabalha com a edição de vídeo de foto e você quiser dar uma olhada eu vou deixar um link para todos os template tá bom tem uma bastante emocionante tem muita coisa aqui ó transições microfone lapela e muito mais rota aqui embaixo tem oito abas aqui ó de coisas aqui bom oito clique no próximo próximo veja a quantidade eu acho que você trabalha com edição de vídeo foto pede alguns dois minutinhos e três e de uma olhada em todos os tempos aqui ver se algum desses pode te ajudar acredito que é um desses pode te ajudar tá vendo aqui ó 366 mil template para cartão de visita tá bom e outras coisas aqui também certo se inscreva no canal foto em branco tutoriais muito obrigado a você que escreveu se possível de um like tá bom compartilhe também incorpora no site esse blog aqui tem mais de quinhentos e sessenta vídeos se não me engano quinhentos e cinquenta vídeos e cinquenta e nove coisas assim vídeos e a grande maioria vi tutorial para te ajudar aí tá bom se inscreva também no canal foto em branco vídeo seu novo canal que estou fazendo aí é pois bem isso aqui são 40 isso aqui é uma uma dica de um de 40 logo tá bom quando se diz 40 logo se imagina que vem 40 template na verdade são alguns projetos tem um template só com 100 logo por exemplo no caso isso aqui são quatro template tá bom quatro projeto cada projeto tem 10 logo animado tá vendo então quatro né então se cada um tem 10 estão 40 tempos 40 logo tá bom e não é 40 template muita gente imagina só apoio eu vou comprar é um pacote de 100 motion título eu vim com 100 template não na verdade é um template com 100 a vez é um template com 20 é um um template com 50 enfim no caso esse aqui são são quatro template cada template com é com 10 tá bom no caso escolhe clique duas vei clean né olha só abriu pá você vem aqui editar você pode editar sua logo aqui ó quer ver você pode vir aqui em place e editar sua logo aqui por exemplo de duas vezes eu vim cá ó olha só arrasta a raça sua logo aqui ou então você pode arrastar sua logo ou você pode digitar também tanto faz olha só beleza vendo a diferença né bacana né você vem aqui ó e coloque eu no caso aqui vou colocar é foto em branco ponto com ponto com ponto br né certo como tá muito grande aqui minha letra vou diminuir claro né diminuir minha letra aqui ó mais um pouquinho beleza mais um pouquinho quer ficar aqui dentro aqui ó certo vamos ver até aqui dá uma olhadinha olha só beleza então acho que então você ver que é super assim na verdade isso aqui é uma dica aqui pro pessoal que tá de repente tem essa tem esse template aí né é ou já tem não mexer ou tentou mexer e não sabe pra quem tá começando agora né mas é isso aí ó então no caso dessa logo aqui o básico é isso aí ó você vai vir aqui é na logo clica duas vezes coloca e aí você vai ter um duas logo tá vendo 3 4 5 6 7 8 tá vendo aí 8 9 e 10 e 10 tá vendo são semelhantes mas não não é igual a vez a transição a entrada ou a saída diferente enfim é deixa eu ver que posso fazer aqui aparentemente aqui não tem muita coisa fazer aqui você controla o movimento tá certo você controla o movimento aqui que você quiser ó olha só os tempos aqui não vou entrar nesse detalhe na verdade só apresentação pra você aí você quiser um outro template você vem aqui ó eu quero esse legal clica duas vezes pra você ver ó não vou salvar ok lembrando também que você aqui não é um vídeo passo a passo aqui ó quando faltar essas faixas coloridas quer dizer que tá faltando algum arquivo no caso tá faltando a logo da que você vai fazer para corrigir isso você vem aqui ó em place né eu pego a minha logo aqui só um minuto e eu vou fazer o seguinte vou aqui na logo aqui tá vendo clica duas vezes na logo e vou trazer aqui ó pronto ó eu vou deletar aqui ó peraí deixa eu aumentar um pouquinho aqui vou deletar isso aqui agora ó o que vai acontecer deixa eu ver não não aqui aqui fica melhor diminuir a qualidade aqui pra andar mais rápido né tá vendo aí então é isso aí ó certo e você vai colocar a mesma coisa que eu falei que você vai colocar que a sua hr digital né beleza e temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove e dez certo olhando assim para por uma é igualzinho mas é semelhante é mas não é igual porque o movimento são diferentes ainda mais você tem a opção de mudar o movimento que você quiser aqui ó tá vendo e pode mudar o movimento aqui no caso dessa aqui aparentemente não tem não tô vendo tem sim ó controle de câmera que você tem o controle de câmera certo então aqui são dez mais dez vinte né então mais dez aqui trinta mais dez aqui trinta então é os é os trinta logos tá bom é aqui que logo na verdade rapidamente e muito interessante eu achei muito da hora muito interessante é fazer uma abertura rápida assim da introdução rápida é muito bom tá certo então se você tem esse template aí né e não sabia como editar está aí a dica tá certo caso você não tenha que dizer quiser adquirir vou deixar o link na descrição desse vídeo beleza se inscreva no canal foto em branco tutoriais adquirir nossos produtos aqui tá certo e muito importante pessoal dá uma força no novo canal foto em branco vídeo você pode digitar aqui no próprio youtube ou então também eu vou deixar o link na descrição desse vídeo tá certo hoje mesmo está voltando um novo vídeo talvez um novo template se eu não me engano vai ser tratado de um tema de introdução infantil muito bom mesmo tá certo então é isso aí pessoal um abraço até já tchau